Olá, daqui a Olivia Correia da Empower Network. Hoje venho aqui fazer-te este pequeno vídeo para te ajudar a fazer o teu registro com a Empower Network. A Empower Network, portanto o link de registro ou página de registro ou de cadastro da Empower Network está em inglês e algumas pessoas têm tido alguma dificuldade em preencher. Então vou fazer aqui este pequeno tutorial para te facilitar o teu registro. Então para começar, quando abrires a página de registro vai ser esta a página que vais ver e aquilo que eu quero que faças é que passes diretamente aqui para o passo 2, onde diz Step 2. Vens aqui ao país e escolhes o teu país. Eu vou escolher Portugal, que é o meu país, onde estou. Portugal e vou novamente ao passo 1. Vou escrever o meu primeiro nome, o meu segundo nome e o nome do utilizador. O nome do utilizador que vais querer escolher tem que ser o nome do utilizador em letra minúscula, sem acentos, sem espaços, nem cedilhas, nem caracteres especiais. Então eu vou meter Olivier Correia. Ele diz que o nome do utilizador não está disponível porque este é mesmo o meu nome do utilizador da Empower. Portanto eu vou meter Olivier Correia 12, por exemplo, e ele já vai estar disponível. Vou colocar o meu e-mail e vou escolher uma password que vai ser a minha password de acesso ao meu blog e ao site da Empower Network. E vou repetir a palavra parse. Depois vou colocar o meu telefone com o indicativo do meu país. Não se preocupem aqui com estes parênteses e estes traços. E vou colocar aqui então uma morada, a minha morada. Ok, aqui na morada não convém colocar em abreviaturas nem caracteres especiais também. Nem cedilhas, nem traços, nem acentos. Vou colocar aqui a minha cidade. Novamente sem acentos. Aqui onde diz State, no Brasil colocam o vosso estado. Aqui em Portugal também funciona se colocarmos o nosso distrito, mas podemos colocar simplesmente como diz aqui N traço A, maiúsculo. O código postal. Aqui já podem colocar um tracinho a meio do código postal, se tiverem um. E depois aqui o vosso número de cartão de crédito. Para efetuar o registro da Empower Network é necessário um cartão de crédito internacional. Quem não tiver um cartão de crédito internacional e mora em Portugal, aquilo que eu recomendo que faça é que se dirija uma caixa multibanco e que ative a função MBNET. O MBNET é um cartão virtual que pode ser feito em qualquer caixa multibanco. O MBNET gera um código de acesso à página do próprio MBNET.pt e vai-vos ser pedido que escolham um código. Depois de efetuarem isso no multibanco, ele dá-vos um talão com os vossos dados de entrada na página e podem vir aqui a www.mbnet.pt Colocam então os vossos dados, os dados de acesso que foi emitido no talão que receberam da caixa multibanco e a password que escolherem. Quando estiverem no MBNET, aquilo que eu sugiro é que metam um plafão alto no MBNET porque o plafão vai ser o limite máximo de compras diárias que vocês podem fazer. Portanto, vocês podem colocar o plafão que vocês quiserem. Ele só vos vai gastar o dinheiro que vocês quiserem. Depois, quando forem a www.mbnet.pt vão gerar um cartão virtual para uma compra única e é assim que vão fazer o vosso registro na Empower Network. Para quem mora no Brasil, aquilo que eu aconselho é irem a qualquer casa de câmbio no Brasil e podem carregar um cartão pré-pago. A vantagem é que podem logo trazer o cartão convosco. O cartão é gratuito, apenas pagam o carregamento do cartão. Para fazer esse tal cartão, podem-se registrar em www.confidancecambio.com.br Podem parar o vídeo para ver aqui o endereço e ir aos respectivos sites. Pronto, então regressando aqui a Empower Network, aqui colocam o número do cartão de crédito. Não sei se ele vai deixar ou não. Pronto, aqui fica o número do cartão de crédito. Aqui metem a data de expiração do cartão de crédito. Começam pelo mês, ok? Isto está por ordem, portanto, janeiro, fevereiro, março, abril. Vou pôr aqui uma data, por exemplo, Agosto de 2017. E depois entram o CVV. O CVV é o código de segurança que está no verso do vosso cartão e, habitualmente, é composto por três dígitos. Vou colocar aqui, três dígitos. Depois têm que clicar neste pequeno quadrado que diz que concordam com os termos da vossa subscrição e que concordam também com os termos de serviço da Empower Network e a política de reembolso da Empower Network. Que dá uma garantia de 14 dias para devolver o dinheiro, caso não fiquem satisfeitos com este sistema de ganhar dinheiro através de casa. E é tudo. Portanto, para prosseguirem agora, basta clicarem aqui no Get Access Now e vão, então, ser redirecionados para o vosso blog, já com a vossa compra feita. Ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Espero ter ajudado.